O rapaz foi por pouco viu Eita, olha o HP 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 A cipul? A cipul? Vai, mora aí. É, agora. É, agora. É, agora. É, agora. Caralho. Igual a última, véi. Ele faz tipo um cacareja... Ele faz tipo um cacarejado, né? Quando. De novo, mano. Não apareceu o caminhão aqui, não. Plataforma. Plataforma. Ah, morri com um homem, cara. Vídeo isso. Então vamos avantir o caminhão aqui. Não é nada. É. Vixe, falta um minuto aqui pra skill, ó. Pode dar bind logo, então. Ah, cara. Feito um. Tchau, tchau.